A senhora já mostra daqui A senhora já mostra daqui O que eu vi foi o destroço do avião Sobrou só a cabine Cheguei até a ver Vídeos que me mandaram de corpo queimando E também tem muita gente Que invadiu o condomínio aqui Para gravar É um evento catastrófico Onde as pessoas perderam suas vidas A aeronave se insediou Foi completamente perdida Um evento complexo Nós temos o compromisso de entrega do relatório final Ostensivo para a sociedade Sempre no menor tempo possível Porém dependendo da complexidade De cada evento Esse é um acidente em massa Completamente indesejável Como eu disse para a sociedade E aí Todas as informações Sejam elas de controle de tráfico aéreo De meteorologia Tudo será coletado na primeira fase Para a posterior análise dos dados Eu queria que todos se colocassem de pé Para que a gente fizesse um minuto de silêncio Porque acaba de cair um avião Na cidade de Vinheta de São Paulo Com 58 passageiros e 4 tripulantes E parece que todos morreram E parece que todos morreram E parece que todos morreram A cidade de Vinheta de Ascarição E o primeiro lugar De cair um processo E aí Deixando-se E só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Across continents, one powerful news source. Bringing you diverse perspectives on the issues that matter. We go beyond the boundaries to give you that little extra about every sporting moment. So thank you for making First Post 5 million strong. We're counting on your support and you can trust us to bring you the news unfiltered and unbornished. Climate change is on our doorstep. It's time for a revolution to take root. And it starts with 1.4 billion Indians. It starts with one tree. One tree for humanity. One tree for Mother Earth. One tree for a future. One tree for a future. Project One Tree. A News 18 network initiative. One tree for a future. Another tree for a future. Last trip. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL